Oi, que bom ter você aqui com a gente nesse oitavo e último episódio da quarta temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzaghi-Genem, diretora cultural da Japan House, e tô muito feliz de ter você comigo aqui em mais uma viagem pela cultura japonesa. Se você tá chegando agora por aqui, já aviso que tem muita coisa legal pra ouvir no feed do podcast da Japan House São Paulo. A gente já teve temporada de literatura, de gastronomia e de cinema. E agora, nessa quarta temporada, a gente tá falando sobre design japonês. Eu tenho aqui comigo a companhia da jornalista, curadora, historiadora e crítica de design, Adélia Borges. Oi, Natasha. Oi, pessoal. Desde o início, a gente queria falar de design de maneira abrangente, mostrando a amplitude desse tema, que passa por espaços, objetos feitos à mão, roupas e tecidos, produtos, embalagens, veículos, robôs, eletrodomésticos, tanta coisa. Conseguimos falar de muita coisa e dar conta de um universo bem amplo. É verdade, Natasha. Eu acho também, lembra que eu comentei lá no primeiro episódio, que eu gostaria que a gente, enquanto sociedade, que a gente aumentasse a percepção consciente sobre a presença do design nas nossas vidas. E a partir disso, a gente pudesse ter mais trocas, mais discussões e debates sobre o tema. E eu acho que, ao longo desses episódios, com a ajuda dos nossos convidados, a gente conseguiu avançar um pouquinho pensando nessas múltiplas faces tão fascinantes do design japonês. Para encerrar essa temporada, a gente vai falar um pouco da relação do design japonês com a espiritualidade, com a natureza e com o tempo. Esses são temas que têm aparecido ao longo de todos os episódios anteriores. Mas aqui, a gente vai mergulhar um pouco mais. E como nas outras temporadas, a gente vai falar um pouquinho também sobre olhar para frente. Então, Natasha, falando disso, da relação do design com a natureza, eu queria lembrar uma frase que eu ouvi do Ken Jequan, o diretor da DK, que me recebeu, foi meu guru, facilitador, anfitrião, na minha ida ao Japão, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Ele falava de dois tipos de natureza, né? Ele falava da God-made nature e a man-made nature. Quer dizer, a natureza feita por Deus e a natureza feita pelo homem, pelo ser humano. Esses dois tipos de natureza que coexistem em tudo à nossa volta. A não ser que a gente more numa floresta sem nada feito pelo ser humano, aí sim seria só a God-made nature, mas quando haja alguma alteração de uma matéria-prima para fazer um objeto, para fazer algo, aí você já tem a interferência da gente como ser humano modificando isso, né? E o que ele dizia era que a missão de um designer era fazer com que essas duas esferas não briguem. Ou seja, que o que os homens, os seres humanos projetam não agridam à natureza. Que o objetivo do design é buscar essa harmonia, essa simbiose, né? E buscar uma relação boa entre coisas e pessoas e entre coisas e ambientes. Sempre com um senso de beleza por trás de tudo. Essas ideias, né, são muito à frente de tudo. Eu acho que são coisas que ele falava ali nos anos 90, né, quando a gente conviveu mais. E tinha uma outra frase, né, preciso perguntar à árvore ou à montanha, o que você quer dos seres humanos, né? Nos últimos tempos, essas questões têm sido todas levantadas. Tem sido falado do antropoceno, tem sido falado como que a gente vem destruindo esse planeta, né? E são coisas que aparentemente não têm a ver com design, mas tem sim, né? E é bem interessante que no grupo de design, o DK, essa grande empresa, esse grande escritório fundado pelo Kenji Kwan, foi criado o Instituto de Dogologia, o Dogology em inglês. É uma palavra que eles inventaram, que vem de Dogu, um termo em japonês cuja tradução seria ferramenta, instrumento. E, na verdade, para ele, o Dogu era tudo que o homem faz para ajudar as pessoas a viverem melhor. Ou seja, quando a gente está falando de design, a gente está falando de ferramentas de melhoria da vida das pessoas. Dentro dessa concepção, o bom design é aquele que soluciona problemas, que ajuda a gente a viver, no final das contas. E pensar no senso de beleza, que o Kenji Kwan destacava por trás de tudo isso, me lembra também outra conversa que a gente teve nos episódios anteriores sobre beleza e funcionalidade. E como as duas coisas andam juntas. O que é útil ganha em beleza por ser útil e o que é belo ganha em utilidade por ser belo. É isso aí, Natasha. A gente está falando também da busca por um senso de harmonia, a convivência entre opostos, a valorização da funcionalidade e da beleza. Uma coisa que me marcou no Japão, dentro do design, não foi um objeto ou uma forma ou um material, mas uma noção de delicadeza e síntese. Delicadeza e síntese. Essas também são algumas características do design japonês que a gente falou em muitos momentos. E que foram muito bem lembradas agora pelo Gerson de Oliveira, designer da Vírgula Ovo, que a gente já ouviu também. É impressionante esse poder de síntese dos designers japoneses, sejam eles designers conhecidos, nomeados, sejam do design anônimo vernacular. Mas esse poder de síntese é alguma coisa muito presente e muito impressionante. No primeiro episódio, em que a gente falou dos espaços, a gente falou do bentô aos hotéis cápsula, a gente falou de um livro escrito pelo Kenji Kuan, em que ele fala do bentô, essa marmita japonesa que vem com os alimentos concentrados dentro de uma caixa. Ele escreve esse livro falando que esse é um paradigma de todo design japonês, que tem a questão aí da miniaturização, que tem a questão de concisão, da simplicidade, da conveniência, da facilidade de uso. E tem essa questão do elemento surpresa, né? Ele diz que o design japonês tem um componente de drama. Como quando você está num teatro e a cortina se abre, né? E aí você fala, uau! E também ele tem muito a ver com a passagem do tempo, no sentido de que as coisas, por exemplo, o próprio alimento que vem dentro de um bentô, ele vai variando conforme a estação do ano que a gente está vivendo. E o design japonês tem essa relação bastante grande, então, com essa coisa desse efeito uau e dessa cortina que se abre para o inesperado. Ouvindo você falar, Adélia, sobre esse senso de surpresa e de um certo mistério, as etapas que são desvendadas, isso me faz pensar também num jardim japonês. Um jardim japonês é sempre um convite para a gente se surpreender, para a gente observar, prestar atenção em cada detalhe, ter o tempo de fazer essa observação. E o tema dos jardins japoneses apareceu nessa conversa que a gente teve com o Gerson de Oliveira. Ele estava contando para a gente sobre a viagem mais recente dele ao Japão e sobre as coisas que ele mais gostou de ver por lá. Num dos jardins de Kyoto que a gente visitou, é um que fica lá perto da floresta de bambus, de Arashiyama, e ele foi feito por um ator japonês que foi muito famoso na década de 70, ou coisa assim. Já no momento da vida ele foi lá, foi para esse lugar e comprou essa terra e começou a se dedicar a fazer esse jardim. E passou anos fazendo o jardim. E o livro que eu li sobre esse jardim fala uma frase linda, que assim, no Japão, quando alguém quer fazer alguma coisa importante para deixar, faz um jardim, que é um espaço público por excelência. O jardim é uma coisa muito engraçada, né? Porque quando o paisagista, ele cria um jardim, ele tem em mente o formato e a coloração desse jardim para daqui a 50 anos, para daqui a um século. Ou seja, esse jardineiro, ele não vai ver o jardim pronto. Então, nesse sentido, também é uma utopia, porque ele acaba criando um espaço que foi desenhado na sua imaginação. E tem também um componente da transformação da natureza, as quatro estações bem nítidas. Então, o jardim, ele tem que ter uma característica muito própria para cada estação do ano. Então, nesse sentido, ele é uma arte dinâmica. Quem está acompanhando essa temporada desde o início já conhece essa voz. É o produtor cultural de Otakarashi, que a gente já ouviu tantas vezes por aqui. Eu acho que uma pessoa que queira realmente ter uma boa imersão na cultura japonesa, acho que tem que ter um tempo dedicado a visitar esses jardins e tentar entender esses jardins não só do ponto de vista visual, mas também do ponto de vista filosófico. Os jardins são mesmo fundamentais para quem quer entender mais da cultura japonesa e do design japonês. E é muito interessante a gente pensar nessa ideia do jardim como uma obra de arte em constante transformação. O próprio Joe falou aqui de como ele muda ao longo da passagem das estações. E ele não é só contemplativo, porque ele é imersivo. Existe toda uma experiência no percurso dentro do jardim. Natasha, falando dessa experiência de percurso, vem à memória um jardim realmente extraordinário, o da Vila Imperial de Katsura, em Kioto. Ah, os jardins de Katsura são realmente excepcionais, Adélia. O Gerson de Oliveira contou para a gente que teve por lá. Vila Katsura é palácio de verão da família imperial do Japão, construída no século XVII. E, na verdade, esse palácio foi construído como um presente de casamento para o filho do imperador. O filho do imperador que leu num poema, um haikai da época, ele leu um trecho que dizia assim, o luar em Katsura é bonito. E ele ficou profundamente marcado por essa frase, dizendo que o luar em Katsura era bonito. E aí, quando ele ficou noivo, ele pediu de casamento, de presente de casamento, essa terra. E esse palácio é construído em função da observação da Lua. Então, você tem várias situações, acho que são, se não me engano, sete ou oito casas de chá espalhadas pelo terreno, de onde você vai ter a melhor vista da Lua se pondo no outono, ou a melhor vista da Lua nascendo na primavera. São situações para criar observatórios ideais para as diferentes situações, diferentes fases da Lua, ao longo do ano e do horário. É chamado um palácio imperial, mas é a construção menos palacesca que vocês possam imaginar. Até, assim, no meu curso para os alunos, eu mostrei a Rila Katsura e aí eu falei, olha, a gente aproveita aqui para mostrar que nesse mesmo momento, na França, eles estavam construindo Versalhes. E aí mostrei uma imagem do Palácio de Versalhes que não pode ser realmente mais contrastante, Katsura, a escala, a delicadeza, a simplicidade dos materiais, o poder de síntese. Os jardins de Katsura são um verdadeiro espetáculo. Eles têm vários caminhos, todos meticulosamente planejados. Tudo é construído pelo homem, planejado como uma sequência de paisagens completamente diferentes uma da outra. Numa das leituras anteriores à viagem, um livro especificamente sobre jardins, a frase de apresentação da Vila Katsura, para mim, ela sintetiza muita coisa sobre o jardim japonês. Ela diz, a cada passo, uma paisagem. E tem uma reflexão muito interessante comparando o jardim japonês com o jardim europeu. Com o jardim de Versalhes, por exemplo. E aí ele descreve o jardim europeu, o jardim francês, como a formação de uma imagem, de um desenho, que é feito para ser admirado pelo rei do segundo andar do palácio. É para ser visto de cima. É uma imagem. Ao passo que o jardim japonês, Katsura, é um caminho. Você vai trilhando esse caminho dentro dele e a cada curva, a cada novo trecho, você vai, uma nova vista, uma nova faceta, vai se desvendando. Tão poético isso, né? Eu acho que isso das facetas, que vão pouco a pouco se desvendando, é uma coisa que a gente vê no design japonês como um todo. Aliás, não só no design, mas na cultura japonesa. É preciso muita atenção e tempo dedicado ao olhar para conseguir apreciar e tirar o máximo dessa experiência. Você sabe, Natasha, que o Katsura é do século XVII e o Bruno Taut, que foi um grande arquiteto alemão, crítico de arquitetura, historiador de arquitetura, quando ele esteve lá no início do século XX, ele ficou assim, atônito, né? E ele escreveu, é tão bonito que me fez querer chorar. E ele disse, então, que ali estavam todos os princípios da arquitetura moderna. Já uma coisa precursora do século XVII, antecipando o que a arquitetura moderna propugnou. E ele falava também dessa coisa, né? São partes que são independentes, né? Mas que ao mesmo tempo tem possibilidade de inter-relação entre elas. E também é muito filosófico, né? Muitas vezes, alguns jardins, eles são compostos só de pedras e cascalho, sem vegetação nenhuma, quando muito musgo. Então, isso remete a um convite para você imaginar o que seria esse jardim só de pedras, só de cascalho, né? Um exemplo máximo desse tipo de jardim é o Ryōanji, que fica na cidade de Kyoto, onde as pessoas ficam sentadas imaginando uma paisagem que poderiam ser picos de montanha cobertos por nuvens, ou poderiam ser ilhas, um arquipélago dentro do mar. Enfim, aí é a imaginação de cada um, e alguns até projetam algumas licenças poéticas e filosóficas, né? Imaginando o que significaria esse jardim dentro da sua vida. Eu confesso, Adélia, que o jardim de Ryōanji é o meu favorito. Como o Dio falou, não é um jardim, assim, dos mais tradicionais, verdes, cheios de vegetação. Ele é composto por um campo retangular de areia, de mais ou menos 25 por 10 metros, é cercado por três paredes, e onde estaria a quarta parede fica o espaço para que os visitantes contemplem a paisagem. Todos os dias, monges fazem cuidadosamente a manutenção dessa areia, e em cima desse campo de areia ficam 15 pedras de tamanhos diferentes arranjadas em grupos. Então, e as pedras são sempre ali, fixas, na mesma posição, mas só do resto muda. A vegetação, que é possível ver do lado de fora, se modificando conforme as estações, as paredes em volta, que vão exibindo manchas coloridas, as marcas da passagem do tempo. E nós mesmos, né, vamos nos transformando, aliás, principalmente nós mesmos. Talvez seja difícil entender somente em áudio sobre todos esses elementos dos jardins japoneses. Então, se você está curioso, no canal da Japan House no YouTube, tem um bate-papo com o de Otakahashi e com o Sarkis Kalustyan, em que eles apresentam fotos dos jardins que a gente comentou aqui. Então, eu acho que tudo isso remete a um ponto em que o jardim realmente tem esse lado utópico, né, de fazer com que as pessoas imaginem uma coisa que não está na sua frente. No livro Lateral View, o autor norte-americano Donald Ritch, que viveu por muito tempo no Japão, ele tem um trecho bastante lindo sobre Uryondi. O Ritch, né, para quem não conhece, ele chegou ao Japão com as forças de ocupação pós-segunda guerra e se apaixonou pela cultura japonesa, vivendo lá meio século, falecendo no Japão. Ele era crítico de cinema e foi, por um tempo, curador de cinema do Museu de Arte Moderna, MoMA, de Nova York. Ele fez um trabalho de tradução da cultura japonesa para os ocidentais nos seus livros, que tratam principalmente de cinema, mas tratam também sobre a cultura japonesa de uma maneira geral. E nesse livro ele fala, né, abre aspas, O sol pode estar brilhando ou não, pode haver chuva ou neve, as árvores lá fora ficam verdes, marrons, pretas, as estações passam, mas o jardim não mostra nenhuma diferença, é imutável. Como as pirâmides, ele é sempre o mesmo, mas, diferentemente das pirâmides, não proclama isso. Escondido no subúrbio da cidade, de repente alcançado, tem o valor de um sussurro no mundo de gritos. Um homem deveria vê-lo na juventude, na maturidade e na velhice, e seria só o simples olhar que continuaria o mesmo. Ele teria mudado, o jardim não. Na infância ele poderia ver o jardim como ilhas pretas no mar branco. Depois iria descobrir outra explicação, na verdade é uma mãe tigreza e seu filhote atravessando um rio. Mais tarde ele veria que o jardim não é uma anedota, ele pensaria sobre matemática, astronomia, música, tempo congelado, e o jardim se tornaria abstrato, a representação viva de um jardim. Até que, um dia, muito mais velho, ele olharia para o jardim e se perguntaria, mas essas pedras não parecem ilhas pretas no mar branco? Fecha aspas. Olha, Natasha, eu chego a ficar emocionada só de ler essa descrição maravilhosa do Donald Rich sobre esse jardim extraordinário. É bem bonito mesmo, Adélia. E é muito legal pensar em todas essas possibilidades. Um jardim como Uriyo Andi não explica, ele sugere. E acho que essa é uma das características do jardim japonês e da própria estética japonesa. É uma certa dimensão oculta, uma parte que não é explicitada, que é só sugerida. A gente falou disso em vários momentos ao longo desse episódio e mesmo da temporada. E falamos de conceitos japoneses que permeiam essas ideias também. Como o má, que é o vazio, o entre-espaço. O ki, que é a energia, a força vital. O abi sabe que é a beleza em todas as coisas, inclusive das coisas imperfeitas e transitórias. Também é um pouco o tom de outras coisas que a gente vai ver da cultura japonesa. Da marcenaria, da cerâmica, do trabalho têxtil. Falando mais especificamente dessas manifestações de design, existe uma sintonia, não sei se você concorda comigo, entre essa abordagem do jardim e a abordagem, por exemplo, no trabalho têxtil, no trabalho de marcenaria. Adélia, pensando nesse contraste entre a permanência e a impermanência do Yohanji, a gente podia falar um pouco sobre o tempo no design japonês. Tem um conceito japonês que eu acho que tem tudo a ver com essa percepção de tempo na cultura japonesa. O monono awari. Mais do que um conceito, ele expressa uma sensação. É um sentimento de empatia quando a gente reconhece que tudo que existe à nossa volta é efêmero, é temporário. Um exemplo bem emblemático disso são as flores de cerejeiras, que mal florescem e em poucos dias começam a cair. A beleza está justamente na delicadeza das flores, cuja natureza é impermanente. A gente vai ouvir a Mitiko Kano, professora de História da Arte da Ásia. Essa questão da temporalidade, eu acho que é muito importante para a cultura japonesa, porque a questão da efemeridade é algo que está muito presente no Japão. A importância do processo, a caligrafia japonesa, Shodô, tradicionalmente a gente pega um Suzuri, que é um recipiente, o Sumi, que é um bastão, coloca gotas de água e a gente fica dissolvendo pouco a pouco esse bastão no Suzuri, nesse recipiente. de modo em que aquilo é uma meditação, aquilo é um espaço temporal de preparo anterior à execução da obra. Quer dizer, o processo é importante. O processo é importante. A gente ouviu isso, por exemplo, nas descrições da Roselina Kagawa sobre a fabricação do papel Uashi, quando Akiri Miyazaki contou sobre o tingimento com o índigo, e até no método de cópia, tentativa e erro envolvido para desenvolver autômatos no Japão. Acho que isso tudo tem a ver também com aquilo que você trouxe do Kenji Kuan, Adélia, ouvir a voz do objeto, da criação, da natureza. Tem um livro de encaixes de marcenaria no Japão. Esse, de novo, é o Gerson de Oliveira. Começando a ler a introdução, quase dá uma sensação de assim, não, bom, disse isso de tudo. Porque, assim, para você fazer qualquer coisa numa marcenaria tradicional japonesa, e isso fala sobre o tempo, assim, você fica um ano só guardando as ferramentas. No segundo ano, você começa a afiar. No terceiro ano, você começa a cortar ou fazer as ações mais baixas. No filme que trabalhei, era praticamente quase todo mundo, um ano, primeiro ano, mexer madeira, sabe? Empirando madeira só. E esse é o Morito Ebine, marceneiro japonês especializado em móveis de encaixe que mora hoje em dia no Brasil. No segundo episódio, o Morito nos falou sobre a importância de respeitar e ouvir a voz da madeira no trabalho da marcenaria japonesa. Paciência acho que é muito importante, eu acho. Na época eu não entendia. Mas depois de dez anos pensando, pensando assim, depois de dez anos, ah, agora estou entendendo, assim, sabe? Então, o processo, o espaço-tempo de processual, de preparo para uma determinada arte, quer seja culinária, pintura, caligrafia, é de extrema importância. O percurso é mais importante do que chegar lá. Não sei se é mais importante, mas com certeza tão importante quanto. São algumas ideias que estão muito presentes na criação japonesa, mas que também têm sido motivo de muita atenção por aqui. A ideia do tempo entra na lógica da produção, mas também na ideia da longevidade dos produtos. A boa qualidade feita para durar, que é completamente alinhada com a percepção de sustentabilidade, diminuição do descarte. O próprio conceito de motainai que também discutimos tantas vezes aqui. Eu acho que isso também se dá por uma chave da cultura, né, de preservar o saber fazer. Esse é o arquiteto e professor de arquitetura César Shundi, que esteve com a gente no primeiro episódio da temporada. Recentemente eu vi um documentário da Naomi Kawassi, e ela defende que o cinema para ela é uma espécie de máquina do tempo, porque permite que outras pessoas vejam o que você viu repetidas vezes, você pode mostrar o que aconteceu num passado. E quando a gente fala de design, de arquitetura e de cidade, eu também gosto de pensar que são pequenas máquinas do tempo também, só que no sentido contrário do cinema. Para além do tempo envolvido nos processos do design, o Shundi fala do design como uma máquina do tempo. Então, quando você vê a luz, assim, de muitos anos, um objeto, um edifício ou uma cidade, né, você também está fazendo aí uma relação com o tempo. Você está entendendo, de alguma maneira, como se dava a vida naquele determinado momento histórico. Mas você está sempre se referenciando ao que já foi feito, porque você não vai inventar nada do zero. Você vai aproveitar todo esse conhecimento. Mas, na verdade, você também está sempre pensando no futuro. O que ele vai ser daqui a alguns anos, quando essas pessoas, de fato, começarem a se apropriar de modo inesperado desse espaço. Então, pensar nesses objetos também é pensar como um marcador de tempo. Pode ser que no futuro nada seja como a gente imaginou. Mas, para quem olha do futuro para cá, vai perceber, ó, essas pessoas estavam pensando nisso. E talvez isso seja a coisa mais interessante dessa relação do Japão e do seu design, porque fica evidente que, à medida que o tempo passa, você tem uma relação clara com esses objetos que estão sendo feitos. Porque eles são feitos de modo muito preciso, muito conscientes, muito adequados ao tempo em que foram pensados. Então, são marcadores de tempo esses objetos. Adélia, o funde deixou para a gente um gancho maravilhoso. No final de todas as temporadas, a gente tenta olhar um pouco para frente, para o futuro. Então, eu queria saber de você, a partir de tudo que a gente conversou por aqui nessa temporada e também de todo o seu conhecimento e sua pesquisa ao longo dos anos, como você vê o futuro do design? Bom, Natasha, eu não posso deixar de mencionar o contexto da emergência climática que hoje, 2024, a gente está vendo realmente, não é que bateu na porta das nossas casas, é que está no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas, das nossas famílias, do nosso país, do planeta, né? E que vem nos pedindo ações urgentes, né? Algumas dessas ações têm a ver com repensar um pouco essa sociedade que nos obriga a consumir, consumir e consumir, né? E eu acho que aí vem essa ideia do Japão de coisas com mais perenidade. É interessante porque, ao mesmo tempo que se fala de impermanência, se fala também de perenidade, né? E se fala muito dessa questão do respeito, da harmonia, o Brasil é o país que tem maior diversidade cromática de madeiras no mundo e a gente aqui não tem nem o mínimo da reverência por esse material que eu vi, por exemplo, no Japão. Então, eu acho que assim, o que aponta, né? Para o que eu gosto de ver como o futuro do design japonês, é um futuro que não rompe com o passado, é um futuro em que não há essa dicotomia entre tradição e modernidade, em que uma bebe da outra, né? E a gente acabou de falar do florescimento das cerejeiras como um símbolo de muitos aspectos da cultura japonesa, essa coisa breve e gloriosa. Apenas uma semana depois do florescimento, as pétalas caindo no chão. Então, a gente também repensar o jeito com que a gente se relaciona com o mundo, né? Nesse sentido, eu tenho me aproximado um pouco da cultura dos povos originários no Brasil e eu vejo como duas culturas ancestrais, a cultura japonesa e a cultura de vários povos indígenas brasileiros, em que há um diálogo muito grande, tem coisas muito parecidas. Em ambas essas culturas, não há uma distinção entre o que é arte, o que é utilidade, o que é artesanato, o que é design. E aí, a gente tem um cotidiano muito rico dentro de uma visão também não hierarquizada. E eu acho que só hoje, no Ocidente, a gente está caminhando por uma visão que está indo por esse lado também. Então, acho que, na verdade, o futuro do design japonês, ele já vem sendo plantado por toda essa trajetória que a gente vê e com a qual a gente tem que aprender tanto, né? Também é uma trajetória de harmonização entre as partes, de um permanente jogo de equilíbrio entre opostos. E também vejo muito essa coisa de evocar um senso de tranquilidade, de serenidade. E a gente estava falando dos jardins, falamos de jardins bem importantes, jardins públicos importantes, né? Mas tem também todo o design de interiores. No Japão, ele é feito, a arquitetura, ela é feita incentivando uma conexão grande entre o dentro e o fora. Incentivando a que a gente perceba as mudanças. Não são caixas fechadas que nos deixam imersos em nós mesmos, nos nossos próprios umbigos. E a gente está sempre em contato com esse todo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que as pessoas, os cientistas, têm propugnado como qualidades importantes para a gente exercer na contemporaneidade. Eu acho interessante que você trouxe essa questão da sustentabilidade, porque justamente a gente está fazendo uma pesquisa já há mais de ano pensando numa exposição de design e sustentabilidade, e como é perceptível que no Japão isso não é uma coisa que está na ordem do dia, porque agora está em voga, porque as questões são todas urgentes. Mas é algo que faz parte mesmo do cerne do Japão. Então a gente pensa, por exemplo, naqueles telhados de casa que são construídos com a palha do arroz. O mesmo arroz que é usado para o consumo, para o alimento. A palha de arroz é aproveitada para fazer os telhados ou chapéus. Então a gente tem uma percepção de um uso mais completo das matérias e dos materiais que estão disponíveis. Muitas vezes há também o uso de materiais não tão convencionais. Então eu penso no mobiliário ou mesmo nas casas do Chegueruban, que usa muito daqueles tubos de papelão que costumam servir como recheio de alguma maneira para papéis ou para tecidos. Aquilo ele reaproveita e transforma em estrutura. A gente tem um caso do próprio Seimiyaki, que usa a casca do arroz, o mesmo arroz que a gente fala, então, que já está tão presente nessa ideia de uso completo. Ele pega a casca do arroz e transforma numa fibra para tecer depois tecidos. Eu acho que o Japão é um país em que o viver em sociedade é muito importante e é muito perceptível. Então o design trabalha junto nesse sentido. Como é que a gente vai continuar vivendo em sociedade, como essa sociedade pode justamente alcançar um equilíbrio. Como é que a gente pode ter um menor desperdício. Quando a gente fala de perenidade, por exemplo, eu penso imediatamente na questão da qualidade que a gente já falou aqui. Algo que tenha muito boa qualidade vai durar mais. E isso é positivo para o meio ambiente. Isso é positivo para as gerações. Isso é positivo para o planeta, né? Você mencionou aí essa coisa do coletivo, né? O senso de coletividade. Eu acho que a gente tem a aprender muito, né? No início de 2024, houve um incidente numa aterrissagem de um avião no aeroporto de Tóquio e todas as pessoas saíram do avião em ordem, sem barulho. Os comissários foram orientando quem podia ir saindo que tinham que deixar todos os pertences. E isso foi feito, né? Eu acho que esse sentido de coletividade, do todo, né? A noção de que você faz parte de uma sociedade, que tem a ver também com essa coisa de não ter lixo nas ruas após um grande evento. As próprias pessoas que estão lá participando retiram tudo. Eu acho que isso também é uma ideia muito necessária, né? Para os dias de hoje. Acho que é uma compreensão de que todos nós somos responsáveis, né? Aqui existe essa lógica muito difundida no Japão e talvez a gente possa imaginar que isso vai inspirar outras sociedades também a terem esse olhar menos individualizado, individualista e sim um olhar mais agregador nesse sentido, né? Mais completo. O Japão teve também que lidar com muitos desastres climáticos. Então também tem uma percepção realmente dessa questão do desperdício. Esse termo motainai vai muito nessa linha. É mais do que sustentabilidade. É um não desperdiçar. E isso passa por tantas frentes. Eles usam os uniformes. E se o uniforme tem um buraco, fica com um furo, eles costuram esse uniforme. Para reutilizar esse uniforme o máximo que der. Eu acho que tudo isso faz parte de uma lógica na comida. Um aproveitamento máximo de todos os alimentos. Não deixar sobrar. Então você pegar só o que você vai de fato comer. Tudo isso está muito imbuído na característica deles, né? Isso tem um rebatimento grandíssimo no design têxtil, né? Com técnicas como o sashiko, né? Que são técnicas de remendo das roupas. Que surge num local frio. E de superposição de tecido. Só que você faz isso com pontos muito simples, mas muito lindos. Que tem a ver com essa coisa de que no Japão há uma estetização da vida, né? E da simplicidade, né? Exatamente. Eu acho que o futuro do design mundial tem muito a ver com essas características que o design japonês tem levantado. E é interessante, né? A gente ter essas figuras, os tradutores, né? Na primeira metade do século XX, teve uma presença no Japão bem importante da designer francesa Charlotte Perriand. A Charlotte Perriand trabalhou com Le Corbusier. Ela é uma das autoras daquela cadeira, daquela chaise longue que se atribui exclusivamente ao Le Corbusier, na qual ela teve uma participação muito interessante. E o governo japonês pagou pra Charlotte Perriand ir pro Japão e difundir essa ideia do design e dialogar com os designers japoneses e levar essa noção pra cá. A Charlotte, ela voltou pro Ocidente, voltou pra Paris, totalmente fascinada com a cultura japonesa e com a contribuição que o Japão poderia dar, né? E aí, ela até fez na sede da Unesco uma casa de chá e fez uma versão da chaise longue em bambu. Bambu, que aliás, foi o tema da primeira exposição da Japan House de São Paulo ao ser criada sete anos atrás. Bem lembrado. E falando em francês, né, eu queria aproveitar pra trazer uma outra citação da qual eu me lembrei recentemente, que é do Lévi-Strauss, o antropólogo francês, um dos grandes intelectuais do século XX. Num prefácio que ele escreveu pra edição japonesa de Tristes Trópicos, publicada em 2001, ele diz, abre aspas, Há quase meio século, escrevendo Tristes Trópicos, eu exprimi a minha angústia diante dos dois perigos que ameaçam a humanidade. O esquecimento de suas raízes e seu esmagamento por seus próprios números. Entre a fidelidade ao passado e as transformações induzidas pela ciência e pelas técnicas, o Japão foi provavelmente a única nação que soube, até agora, encontrar um equilíbrio. Que o povo japonês possa manter por muito tempo esse equilíbrio precioso entre as tradições do passado e as inovações do presente. E não apenas para o seu próprio bem, pois toda a humanidade encontra nele um exemplo digno de meditar. Fecha aspas. Acho uma citação bastante interessante que nos faz pensar sobre o passado, presente e futuro. É assim que a gente vai encerrar a quarta temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu preciso dizer que a gente mal terminou e eu já estou com saudades dessa temporada. Foi uma honra dividir os microfones com você, Adélia, ao longo desses oito episódios. Eu agradeço muito e, claro, muita coisa fica de fora, mas como disse o protagonista de Dias Perfeitos, o filme do Vin Vendors, agora é agora. Então, vamos curtir o que a gente tem e tantas coisas abrindo a nossa mente para esse universo todo que nos ensina tanto. E quem sabe a gente inspira mais gente a criar novos podcasts para discutir mais sobre design japonês a partir disso, que eu vou ficar muito, muito curiosa para ouvir. Queria agradecer você, Adélia, mais uma vez pela parceria. Queria agradecer muito os entrevistados que compartilharam um pouco do tempo e muito do conhecimento deles para a produção dessa temporada. Lembrar que a gente tem material adicional no site da Japan House, onde tem muitas informações, além da transcrição do episódio, com todas as grafias dos nomes que a gente citou por aqui, o que muitas vezes pode causar um certo estranhamento. Então, lá vai ter todas as explicações e as grafias. Queria agradecer muito a equipe maravilhosa que se dedicou tanto para fazer dessa temporada, uma temporada tão especial. E termino agradecendo vocês que estão ouvindo a gente aqui até o fim. Espero continuar com esses ouvintes na próxima temporada. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação na Japan House São Paulo é da Miyuki Teruya. O conteúdo digital é da Júlia Casadei e Adriana Pedroso. E a identidade visual é do Tiago Minoro. A produção e o roteiro do podcast ficam por conta da Bárbara Rubira. A montagem é da Mariana Leão e a sonorização é da Júlia Matos. A mixagem é feita pela equipe do Pipoca Sound. A música original é da Mari Romano. Nós gravamos no estúdio Trampolim em São Paulo. A estratégia de promoção é da Júlia Ana Jäger e da Bia Ribeiro. As peças para as redes sociais são do Gustavo Nascimento e do Rafael Olinto. A Isabel de Santana fez a transcrição dos episódios. No site da Japan House São Paulo você encontra conteúdos extras desse e de todos os episódios. Eu, Natasha Barzaghi Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo, apresentei essa temporada na companhia da Adélia Borges. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.